Ai ai, eu estava aqui conversando com o meu amigo Gepeto, o Guleco de Madeira. A gente estava conversando, né, sobre umas músicas do sertão, sabe? E a gente decidiu que hoje a gente ia cantar uma música de lá. Ah, mas peraí, peraí, eu esqueci de me apresentar, gente, e de falar oi pra vocês. Desculpa, vamos de novo. Olá, crianças, olá, família, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Aksa e hoje a gente vai cantar a música Vida de Viajante, de Luiz de Gonzaga. E o meu amigo Gepeto, que deu a ideia, e também pediu pra me convidar meus amigos Raio de Sol e Relâmpago, que eles são lá do sertão e eles sentem muita saudade de lá. Então, junto com eles, hoje eu vou cantar essa música maravilhosa. E eu espero que vocês curtam ela comigo, dancem, chamem o papai e a mamãe, pra estar junto com vocês, ouvindo essa canção maravilhosa. E se vocês quiserem, também podem cantar comigo, tá bom? Que eu vou ficar aqui do outro lado, dançando ela pra vocês. Então, vamos lá, vamos começar, que ela é muito divertida. Minha vida é andar por este país, pra ver se um dia há descanso feliz. Minha vida é um dia há descanso feliz, guardando as recordações, nas terras onde passei, andando pelos sertões e dos amigos que lá deixei. Chuva e sol, poeira e trovão, longe de casa, sigo o roteiro, mas uma estação. Minha vida é andar por este país, pra ver se um dia há descanso feliz. Mar e terra, inverno e verão, mostro um sorriso, mostro alegria, mas eu mesmo não. Saudade no coração. Saudade no coração. Por este país, pra ver se um dia há descanso feliz. Está tudo lá, né? No coração Que legal! Essa experiência de hoje foi muito divertida, não é mesmo? Hoje nós cantamos a música Vida de Viajante, de Luiz de Gonzaga. Um outro vídeo lá aí, eu também cantei outra música, vocês lembram? O nome dela era Asa Branca. Foi muito legal cantar com ela, só que na outra vez eu usei uma sanfona. Hoje eu convidei, como eu falei para vocês, o meu amigo Relâmpago e o Raio de Sol, que adoraram fazer parte da canção e lembraram da vida deles no sertão. Então, eu espero que todos vocês tenham gostado, que também saem e cantem essa música também, que é muito legal. E eu espero vocês no próximo vídeo, tá? Um beijão no coração de vocês, fiquem bem e brinquem bastante, tá bom? Tchau, tchau!